Hoje é dia da gente fazer aqui o mendigo da R1200. Vou pedir esmola pra alguém. Tem gente que fica brava, tem gente que não fica, sabe? É porque, tipo assim, eu consegui o dinheiro dessa moto aqui fazendo esse serviço, sabe? Pegando dinheiro dos trouxas que tem por aí. Rapaziada, começamos o teste. Tá vindo um cara. E ele que não vai perder dinheiro, mano. Ô, irmão, beleza? Ô, tudo na paz? Ô, meu querido, deixa eu te falar. Já foi um tempinho que eu tô sentado aqui nessa calçada, sabe? E, rapaz, eu tô com bastante fome. Fala uns três dias que eu não como nada, sabe? Uns três dias. Mas esses três dias aí, rapaz, parece que é uns três meses, três anos. E, nossa, aconteceu umas coisas na minha vida muito ruim. E eu não tô sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra lanchar nada, sabe? Não sei se você tem interesse em saber um pouquinho da minha história, pra poder me ajudar. Pode contar aí. Então, rapaz, eu era lá do Acre. Já ouviu falar do Acre? Lá tem uns dinossauros, né? Uns negócios assim. Então, eu era de lá. E eu era casado e tal. Tinha uma família. Tinha uma loira. Era a loira, sabe? E, rapaz, perdi ela pra um velho fazendeiro lá, interesseiro, né? Ela vendeu tudo que eu tinha. Vendeu tudo. Não sobrou nada. E aí, o cara ainda era mafioso. Mandaram eu embora de lá, senão eu ia levar chumbo. Perdi tudo a mulher e ainda corri risco de levar chumbo. E agora eu tô aqui. Olha a minha situação. Tudo sujo, tudo sujo. O amor tá largado aí, irmão. Hã? Ainda tá largado. Perdeu a mulher e tá largado aí. Largado. Largado. E a minha última esperança aqui mesmo pra comer alguma coisa hoje seria você, cara. Porque já tá um tempo que eu tô sentado aqui, tô pedindo ajuda e ninguém quer me ajudar. Ninguém me dá nada, sabe? Passou uma tiozinha aqui, eu falei, tiozinho, me ajuda. Pelo amor de Deus, comer um pão. Ele falou, vai trabalhar, seu vagabundo. Eu falei, tiozinho, mas eu quero trabalhar. Só que ninguém tá me aceitando pra trabalhar. Porque eu chego pra pedir emprego desse jeito, né? É complicado. Se tiver qualquer trocadinho pra me arrumar, pra me comer, eu vou ficar muito agradecido mesmo. Qualquer trocadinho, cara. Vou arrumar aqui pra você, um trocado aqui. Daí você come alguma coisa, né? Não, eu vou comer. É, vou comer mesmo, hein? Dois realzinho. Aí ia dar pra mim comer uma coxinha já, né? Já dá pra comer uma coxinha. Pai do céu, mas que que é isso, hein? Obrigado mesmo, hein? Deus vai te recompensar em dobro, velho. Deus vai te recompensar em dobro. Obrigado mesmo. E por onde que será que tem uma padaria? Pra cá mesmo ou pra cá? O que que você acha? É? É. 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 Eu vou tentar então. Eu vou tentar então. Obrigado mesmo, hein? Ó. Boa caminhada pra você aí, hein? Obrigado, hein? Valeu. Valeu, hein? Nossa, obrigado, Deus. Obrigado. E aí, moleque. Oi? Tá pedindo dinheiro pra montar na moto aí. Tá pedindo dinheiro pra montar na moto aí. Ah, essa moto aqui, ela é... É nossa, né? Ah, mas então, né? Vai na casa da mulher ali. Fazer uma. Mas por quê? Tem algum problema? Não. É, porque tipo assim, eu consegui o dinheiro dessa moto aqui, fazendo esse serviço, sabe? Pegando dinheiro dos trouxas que tem por aí. É, então. Tá emocionado. Não, mas... Se quer de volta, eu devolvo. Não, pra pegar o preço do real aí, mano. Tá lá de novo. Não, não. Tô brincando com você. Ó, uma pegadinha. Ó, a câmera lá atrás do poste lá. Ó, a câmera lá atrás do poste. Aí, ó. Mas é brincadeira, pô. É nóis. Caramba, hein? Nossa, tá de paz com a vida mesmo, hein? Tem que ser, né? Tá sossegado. Obrigadão mesmo, hein, mano? Falou. Valeu mesmo. Valeu. Aí, rapaziada, ó. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo aqui, rapaziada? Tem gente, mano, que ajuda. Tem gente que tem bom coração, tá ligado? Mas tem gente que não. O cara ali, sossegadão, pá. Parece, né? Parece que tá em Nardo. Pegou meu dinheiro, tá de moto. O cara é mó cegado, tio. Mano, vamos continuar o teste. Esse foi diferente, hein, mano? Porque geralmente os caras já vêm na porrada pra cima de mim, né, mano? Vou sentar aqui. Vou esperar passar mais alguém. E vamos ver se eu vou conseguir ganhar algum dinheirinho aqui hoje, hein, mano? Segura, filho. Segura e deixa o like. Se inscreve aí também pra mim fazer mais testes igual esse. Segue o baile, moleque. O quê, uma mulher? Vamos pedir. Oi, moça, tudo bom? Tudo bem. Moça, eu só queria um minutinho, viu? Eu mudei pra cá agora, aqui nessa cidade, e... Nossa, aconteceu umas coisas na minha vida muito tristes, sabe? Uns negócios muito tristes. E já faz uns dois dias que eu tô aqui no meio de Sasuki, ó, procurando alguma coisa pra comer, sabe? Eu era lá do Acre. Eu era casado e tal. Acre? O Acre. Já ouviu falar? O que você tá fazendo perdido aqui? Então, eu era casado, tinha uma esposa linda, sabe? Tinha uma esposa maravilhosa, assim. E ela conheceu outra pessoa, um velho, dona de um boteco. Um boteco que dá bastante gente, né? Aham. E ela pegou todas as coisas que nós tínhamos, vendeu, saiu pra fora com o cara e eu fiquei nessa. E aí, como o cara é dono de baladas, nego boteco, né? Me assou de lá, queria que eu saísse de lá, tinha que vir pra cá. E agora ninguém quer me dar emprego aqui pra eu comer. Tá difícil, moça. Mas você ficou sozinho, sem ninguém? Fiquei sem ninguém. E você tinha filho com ela? Não, graças a Deus, né moça? Ficou quanto tempo com ela? Ah, a gente ficou aí uns dez anos. Dez anos? Dez anos. Nossa, que... Foram dez anos muito legais, sabe? Aproveitou? Deu pra aproveitar, só não deu pra aproveitar o chifre mesmo. O chifre foi difícil. Foi complicado. Moça, me ajuda aqui com algum dinheirinho, se você puder. Qualquer coisinha só pra mim comer, sabe? Um pãozinho, comprar um miojo, qualquer coisa, sabe? Mas você vai comer ou vai beber? Não, eu vou comer, sabe? Vou comer, eu tô com fome. Igual eu te falei, já faz uns três dias que eu tô aqui nessa calçada. Mas você é bonitinho pra estar nessa situação. Como assim? Você é bonitinho pra estar nessa situação. Você acha? É. Talvez, viu? Mas eu vou te falar, eu acho que é só o começo, né? Porque já faz um ano isso aí que aconteceu. E é disso pra pior. Antes eu tinha um Nike. Agora eu tenho essa sandália, entendeu? Ah, é complicado, hein? Olha, já levei chifre também. Isso não é fácil, né? Eu torço pra você sair dessa. Não, obrigado mesmo, hein? Obrigado. Mas se puder me ajudar a comer só, então... Ó, eu vou te ajudar com o que eu tenho aqui. Não é quase nada. Mas acho que com isso aqui, mais alguma coisa, pode ser que... Você tem um dinheirinho mesmo? Nossa, Deus vai te abençoar muito. Deixa eu pegar na sua mão pra te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Muito obrigado. Deus ilumina você e vai te dar tudo em dobro. Amém. Melhor ali mesmo. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Por onde que vai ter uma padaria por perto aqui? Pra lá? Pra cá? Pra cima você encontra alguma coisa. É. Pô, então eu vou lá. Vou ver o que que eu encontro pra me comer, né? Não, vai lá. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Nossa senhora. Assim tão... Assim tão... Pai, como assim? Nossa. Oi. Oi? Como que é o seu nome? Genesvaldo? Genesvaldo. Genesvaldo. Não entendi. Ai, então... Fiquei sem entender agora. Foi a única coisa que sobrou do relacionamento. Agora, é porque você tá... Por causa do dinheiro que eu te pedi? É. Você tá pedindo dinheiro pra alimentação e... Tem uma... Então, é porque eu realmente... Eu tô pagando a parcela ainda. Ela levou tudo. Foi a única coisa que sobrou. Foi a conta pra pagar dessa moto. Meu Deus. Mas você podia dar pelo menos uma voltinha comigo, né? Como assim, moça? Ah. Dá uma voltinha? É. Mas aí... Pelo menos o seu telefone. Pra nós comer isso aqui? Não. O dinheiro pode ficar pra você. Mas pelo menos uma voltinha, né? Você não vai ficar brava? Porque... Imagina. Não. Pode ficar tranquila. Quer anotar meu telefone? Eu quero. Então anota aí. Genesvaldo, né? Genesvaldo Creidson Rodrigues. Meu Deus. Meu nome. Genesvaldo. Pode falar. É... 99... Tá. Tá? Mas a voltinha rola. Ah, rola. Você quer ir agora ou você quer ir outro dia? Já. Você quer ir já? Já. Não sei. Você é solteira? É... Mais ou menos. Então, moça. Mais enrolada. Nada demais. Então vamos conversando. Vamos conversando no WhatsApp? Vamos conversando no WhatsApp. Melhor, né? Então, Genesvaldo. Esqueci essas mulheres enroladas. Eu vou te contar, né? É complicado. É complicado. Mas a gente vai dar uma voltinha assim. Beleza. Pode ficar com 5 reais? Pode ficar com 5 reais. Então tá, né? Tchau, hein? Até mais. Ainda mais falando. Beleza. Manda lá. Tchau. Tchau. Vocês viram o que acabou de acontecer? Eu ganhei 5 reais. Ela pegou meu contato. Ela queria sair. Já queria andar aqui. Só que, mano. É... Como ela falou que é enrolada, não sei o que. É enrolada. Falei, mano. Não vai dar certo. Tá ligado? Não vai dar certo. Mas quem sabe, né, mano? A gente vai conversando com ela e aí nós vê o que dá pra fazer aí. Mas, mano, esse vídeo merece muito like. E merece que você se inscreve aqui no canal também. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve aí. Se inscreve aí pra você acompanhar mais vídeos. E se esse vídeo chegar a 200 mil likes, eu vou tentar marcar um encontro com ela. Se ela me mandar mensagem, né? Se não, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas carimbodelo no like aí. E bom, rapaziada. Por hoje é só. Mano, vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu quero que vocês ajudem deixando ideias aqui nos comentários. E o like no vídeo que é muito importante. E também compartilhando aí com todos os seus amigos. Beleza? Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.